Oi pessoal, hoje eu estou numa casa nova no Canadá de novo, é minha quarta casa aqui pessoal, acreditam? A primeira foi uma casa, aí depois eu mudei para um apartamento, aí depois disso foi um basement e agora eu voltei para uma casa. E é claro que com uma casa nova eu tenho um quarto novo, e é isso que está escondido aqui atrás dessa porta. E já já eu vou mostrar para vocês, mas antes disso eu vou dar um tempinho para vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então eu vou esperar. E aí já inscreveram? Deram o seu like? Então tá bom, vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E a primeira coisa que eu preciso fazer é abrir esta porta, com muito suspense, como sempre. Então, tururum! Abrir! Vem! Eu acho que vocês não conseguem ver direito o meu quarto, né? Porque tá bem escuro. Então, a segunda coisa que eu preciso fazer é acender a luz. E olha só pessoal, eu tenho duas opções. Eu posso acender aqui, ou eu posso acender com esse controle remoto. E eu acho que eu vou acender com... O controle remoto. Então eu vou pegar e eu vou acender a luz. E sabe o que eu acho muito legal sobre essa luz também? É que é um ventilador. Aqui no Canadá, eu não tive ventilador no teto. E, olha só, eu posso escolher a velocidade que eu quero. Eu vou escolher a menor, né? Ah, tá girando! E daí, eu posso desligar bem aqui. E pessoal, esse controle também é muito legal, porque eu posso levar ele junto comigo até a cama. Aí, eu posso deitar, me preparar pra dormir e desligar a luz quando eu estiver pronta. É bem prático. Agora, é claro que eu vou pôr de volta aqui. E eu vou acender essa luz. Em 3, 2, 1 e... Tcharam! Agora sim, tá bem iluminado. Então, vamos começar o tour pelo meu quarto. Bom, é claro que aqui é onde a gente entra, né? Tem a porta. Uau! Linda! E pra segurar a porta, tem esse porco espinho aqui de pelúcia. Muito fofo. Ele é bem pesado. E é muito fofinho, né? Aí, atrás dele, tem esse puff aqui. Olha só, pessoal. Eu achei que seria uma ótima ideia ter um puff no meu quarto. E eu achei que essa cor de azul ia combinar muito com a parede cinza, né? Aí, eu também coloquei umas almofadas. Tem essa de coruja, que eu tenho desde o Brasil. E essa que eu comprei, porque eu achei que combinou com o meu quarto. Aí, eu posso sentar aqui, ler, com o celular, conversar com as minhas amigas. Elas podem sentar aqui, eu posso sentar na minha cama. Tem vários lugares pra sentar no meu quarto. Aí, aqui na parede, tem essa decoração pela letra L, que é a primeira letra do meu nome, né? Letícia. Que foi a minha amiga Júlia que fez. Muito bonito, né? E depois disso, tem a minha cômoda. Onde eu guardo as minhas roupas, olha só. Tem minhas camisetas, minhas leggings. Shorts, regatas e soias. E daí, aqui, tem calças de inverno. E eu coloquei esses desse vinho, que eu achei super fofo. Olha só. E daí, em cima, eu também decorei. Ó, tem essa minha câmera azul, que eu tenho desde sempre. Aí, tem um feature toy. Umas pedras, muito bonitas, que eu achei. Olha só, pessoal. Essa daqui é totalmente branca. E essa daqui é totalmente preta. Legal, né? Aí, aqui, pessoal, tem um quebra-cabeça, que eu montei com a minha mãe. E a Torre Eiffel, lá de Paris. Mas, a gente comprou em Nova York. O que não faz muito sentido, né? Mas, ainda bem bonita. E olha só que legal, pessoal. Ela acende. Tem essa luz que fica mudando. Fica bastante tempo vermelha, mas daí, ó. Mudou. E daí, eu posso desligar. E, pro outro lado, fica só uma luz branca. Bem bonita, né? Eu amo. Aí, aqui do lado, tem essa boneca, que é pra ser eu. Pessoal, eu comprei ela lá numa exposição da Barbie, aqui no Canadá. Onde a gente podia fazer a nossa própria Barbie do jeito que a gente quisesse. Então, eu tentei fazer o mais parecido comigo possível. Vocês acham que parece? Ela tentou tocar o violão? Aí, aqui desse lado, tem essa pedra que eu ganhei dos meus avós. Olha só que linda. Dá pra ver os cristais dentro. Aí, tem essas pedrinhas aqui, que eu achei que ia combinar. Essa daqui, eu achei na rua um dia. Eu achei super bonita. E essa daqui, eu já tinha em casa. E eu decidi usar ela pra decorar. E também tem essa concha. Olha só que bonita, pessoal. É bem brilhante, né? E, finalmente, tem essa árvore de pedras, que são pedras da sorte. Cada uma tem um significado. E eu ganhei dos meus avós. Muito fofa, né? E agora, vamos para a próxima parte, que é a minha penteadeira. Pessoal, é aqui que eu deixo as coisas pra eu cuidar da minha pele. Coisas do cabelo. Maquiagem. Também tem essa lâmpada, ó. É bem forte, né? Mas, é muito boa pra fazer a maquiagem. Eu consegui ver todos os detalhes. E, tem muita coisa pra mostrar. Eu acho melhor fazer um vídeo exclusivo pra isso. Um tour pela minha penteadeira. Vocês gostariam? Então, logo, logo, eu vou postar. E agora, vamos para a próxima parte do meu quarto. Que é a área da janela. Pessoal, como vocês podem ver, tá bem escuro lá fora, porque tá de noite. Então, eu não vou conseguir mostrar pra vocês lá fora. Mas, tem uma vista muito bonita do meu jardim. Então, eu decidi colocar esse banquinho aqui. Aí, eu posso sentar que nem uma princesa. E ficar olhando pra fora da minha janela. Vendo os passarinhos voarem e cantarem. E cantar assim. E nem o brancão de neve. O meu mundo feliz. Tô brincando, pessoal. Eu não faço isso de verdade. Mas, é um bom lugar pra sentar e ler. Ou pras minhas amigas sentarem quando elas estão aqui. E, eu também decorei. Olha só. Aqui tem o Chico. Esse macaquinho muito fofo. Tem esse travesseiro de coração que eu acho muito bonitinho. A Suzy, que eu ganhei dos meus avós também. Eu amo ela. E, essa almofada que eu ganhei da Luísa. Amiga, a gente não procura. O coração é que encontra. Bem legal, né? E, é verdade. Aí, aqui embaixo, tem essas potinhas, ó. E, eu pus mais algumas pelúcias. Porque, eu tenho várias, né? Aí, tem essa cobrinha aqui. Que é amiga do Chico, né? São bem parecidos. Tem esse travesseiro. Que, na verdade, fui eu que fiz. Esse unicórnio. Que, tcharam! É um cofrinho. Que não tem nenhuma moeda dentro. Eu só acho ele muito fofo. Aí, tem essa pelúcia, que é o Sansão, da Turma da Mônica. E, essa daqui. Que é muito fofa de ficar apertando. É muito fofinho, pessoal. Poderia ser um travesseiro. Vou tudo de volta, né? Bem bonitinho. E, daí, desse lado. Tem esse coelhinho aqui, que ganha de Páscoa. E, tem a Lili. E, ela também é pra ser parecida comigo. Até que é, né? Também tem um violão. Aí, ela tem um trompete. E, uma câmera. Com as cores do YouTube. Que é pra representar que eu tenho um canal. E, aqui no canto, pessoal. Tem esse pinguim escondido. Muito fofo. E, ele tá bem ao lado da minha prateleira. Olha só, pessoal. Aqui, eu guardo várias pelúcias. E, os meus livros. Aqui, em cima. Eu tenho as minhas pelúcias de como treinar o seu dragão. Aí, nessa prateleira. Eu tenho algumas coleções. Alguns birimbus. E, eu tenho livros que eu já li. Em inglês. E, em português. Aí, aqui embaixo, pessoal. Eu tenho essa luz aqui de borboleta. Pera aí, que eu vou ligar. É bonita, né? E, eu tenho uma lanterna. Pra, se eu quiser, ela é noite. Eu vou fazer assim, porque ela é muito forte. Tá vendo? E, aqui tem mais livros em inglês. E, uma coleção. E, também tem vários binibus. E, aqui embaixo, tem os livros que eu ainda não li. Em inglês. E, em português. Aí, também tem mais uns binibus. E, mais embaixo ainda. Tem esse armário. Onde, eu tenho esses livros maiores. E, as minhas pelúcias mais especiais. Que, tem mais valor de memória pra mim. Ótimas memórias. Olha só, isso daqui. É meu presente de aniversário. 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 Eu não posso fazer nada. E, isso é tudo que tem na minha estante. Ah, e, pessoal. Nesse cantinho que sobrou aqui, tem uma lema. Que eu ganhei da Julia Silva. Olha só. E, agora, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês a minha cama. Pessoal, é muito gostosa essa cama. E, eu gosto de decorar com várias almofadas, ó. Aqui, na verdade, não é uma almofada, né? É uma girafa que a minha avó que fez pra mim. Ficou muito perfeita, né? Eu amo ela. Tem esse travesseiro de husky. Que, eu achei que combinou muito com a minha cama. Tem esse urso bem grande. Que, eu também tenho desde o Brasil. Essas duas almofadas. Essa almofada de guitarra. E, tá escrito Estrela do Rock. Aí, tem essa almofada de emoji. E, tem essa daqui. Olha só, pessoal. É muito fofa. E, sabe por que eu comprei ela? Porque eu tenho um tapete combinando. E, é muito fofinho. Aí, aqui, pessoal. Tem um detalhezinho. Que é esse balão de coração. E, ele também acende. Bem bonito, né? E, tem mais um detalhe na minha cama. Tcharam! Como vocês já devem ter percebido. O meu quarto tem tema de violão. E, luzes. Porque, tem muitas luzes. E, vários violões, né? Mas, isso daqui ficou tão legal. E, pessoal. Eu também tenho um compartimento secreto na minha cama. Na verdade, três. Olha só. Eu posso puxar aqui. E, tem uma cama. Para quando alguma amiga vier dormir. E, daí, aqui embaixo. Tem duas gavetas, ó. Onde eu guardo. As minhas coisas de ates. Tem aqui. E, aqui também. Só que, tá meio vazio ainda, né? Agora, vamos para a penúltima parte. O meu armário. E, pessoal. Não sei se isso é uma surpresa. Mas, aqui dentro. Também tem uma luz. Tcharam! Aí, pessoal. Olha só. Tem uma cômoda aqui. Eu também decorei com uma câmera. Descrito. Clic, clic. E, tem um coraçãozinho aqui. Pera aí. Combina, pessoal. Que legal. Eu nem tinha percebido antes. Muito legal, né? Então, eu coloquei um adesivo aqui. Aí, eu guardo coisas como, tipo, pijama, acessórios, meias. Essas coisas, né? E, em cima, eu decorei com, como eu já mostrei para vocês, essa flor de luz. Que eu acho super bonita. Essa conchinha aqui. Olha só que fofa. Esse potinho que eu fiz com meus primos. Um violão. Só que, na verdade, parece um ovo frito, né? A letra F para a Fabi. E a letra L, que é para a Letícia, né? Aí, aqui foi quando eu fui a Jasmine na peça da Ladin. E daí, tem essas bonecas que meu tio fez para mim. E para a minha mãe. Muito bonitas, né? E daí, tem esse carrinho com brinquedos minis. Olha só que fofo, pessoal. Tem um pinguizinho. E também tem a Dora. Aí, aqui é onde eu guardo meus casacos. Os cabelos, né? Claro. Ah, e, pessoal. Também tem esse apanhador de sonhos que eu fiz junto com a minha mãe. A gente mostrou em um vídeo. Tem mais uns casacos. Aí, tem uns vestidos, né? Aí, tem uma prateleira aqui em cima. Olha só, pessoal. É onde eu guardo os bebês. A Isabela. A Sara. O Henrique. E a Sofia. Uma linha com as coisas deles. E umas caixas de lembranças. E esse é o meu armário. Aí, aqui tem a minha escrivaninha. Tem uma cadeira. Com esse cobertor que era da Isabela. Mas eu achei que ia combinar com o quarto. E é bem fofinho e quentinho. Então, eu decidi deixar aqui. Aí, tem essa mesa com uma gaveta. E aqui é onde eu guardo toda a minha bateria escolar pra usar em casa. Tem o meu computador. Um porta lápis com algumas coisas. E eu coloquei isso bem na entrada do meu quarto. Porque daí, quando as minhas amigas vierem, elas já podem, tipo... Ok. Vamos conversar. E ela tem alguma coisa pra ficar mexendo, sabe? E é bom pra quando você tá estressado. Ou seja, quando eu estou estudando. E eu vou estudar muito aqui. Tem esse porquinho que também é fofo de apertar. Aí, tem uma lâmpada, né? Mais luz. É bem potente, né? E daí, eu decidi decorar um pouco a parede. Olha só. Tem essa arte aqui, eu que fiz com o Eddy. Aí, aqui, são fitas de quando eu participava das corridas na escola. E tem esse quadro aqui, com pessoas muito importantes pra mim. Tem a minha mãe, é claro. O Dudu e a Paula. Os meus avós e o meu pai. E a última coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é... Mais luzes! São bonitas, né? Eu achei essas tão bonitas. E agora, eu vou acender todas as luzes no meu quarto. E vou apagar as luzes de cima. Vou acender essa. Essa. Essa tá acesa. Essa tá acesa. Vou acender essa. E essa. São todas, né? Ficou com uma vibe bem legal, né, pessoal? Eu achei que ficou muito bonito com todas essas luzes. E vocês, vocês gostaram? Eu espero que sim. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. E bem iluminado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.